No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, fui hoje mais uma vez no SBT e tivemos aí um bom papo né, sobre a próxima rodada né, o próximo desafio do Grêmio contra o Atlético Mineiro E inclusive falamos também sobre uma joia promessa do Grêmio aí, que tivemos uma grata surpresa, que vocês vão saber de tudo agora neste vídeo Mas quero antes falar pra vocês aí, da aposta ganha tá galera, aposta ganha aí, braba demais, nossa parceira E vocês podem estar se cadastrando e ganhando 5 reais, mano de barbada, tem que correr e te cadastrar O link está no comentário fixado ou também aqui pelo QR Code, beleza gurizada? Então vai lá, corre e aproveita Tamo junto? Gurizada, então vamos lá, vamos ver como foi a participação hoje no SBT Sports Rio Grande do Sul Confere, comenta, deixa o like e tamo junto Ô no tag, a gente pode conferir também a classificação do campeonato, porque esse Bragantino aí tá encostado no Grêmio né E aí, Inter Bragantino, será que uma vitóriazinha do Inter aí pra ajudar o Grêmio não? Então Matheus, na última vez que eu tinha vindo aqui, até eu falei que o meu maior problema, a minha preocupação é ali o Palmeiras né O Bragantino já até saiu da briga, viu só, já até saiu da briga, ontem já... Mas tá encostado no Grêmio ainda né Não, tá encostado, mas eu tenho quase certeza que o Inter vai acabar ganhando amanhã do Bragantino Então o Bragantino já não tá mais na disputa Pra mim o problema é o Palmeiras e agora deixaram chegar o Flamengo Esse também é um baita problema e a tabela do Palmeiras e a tabela do Flamengo são umas tabelas muito fáceis Dá muito medo isso Ontem o Flamengo fez a parte dele, inclusive contra esse Bragantino né A gente tem o gol aí, o gol da vitória, o gol do Arrascaeta Eu vi o jogo, foi um jogo bastante difícil pro Flamengo né Não é que o Flamengo também dominou, arrasou, nada disso também né Não tem ninguém arrasando nesse momento É, não teve um domínio, mas também o Flamengo deixou de fazer muitos gols né Teve diversos lances ali que o Flamengo poderia ter matado o jogo Mas o Bragantino incomodou, incomodou bastante Teve gols perdidos também na cara do gol Então o Bragantino pra mim é quase um Arsenal Do lado da Premier League, assim como o Botafogo Chegou, 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 mas começa a cair depois na finaleira E olha só, domingo tem ainda o jogo do Grêmio né Contra a equipe do Atlético Mineiro, do Filipão Jogo complicado lá na Arena do Galo né E aí, olha só, nas últimas vezes que o Grêmio voltou de data FIFA O Grêmio voltou dormindo né Não pode voltar dormindo Pra isso a gente tem a provável escalação do Renato 352, que te parece? O Renato treinou com esse time durante a semana Se vai ser essa escalação, não sabemos O Renato faz um mistério Mas, se basear nisso aqui, te agrada ou não? Olha, me dá um pouquinho de medo esse time Porque, por exemplo, o Ronald Eu gosto bastante do Ronald Mas eu não sei se ele já está preparado pra Uma fumaceira dessa Uma fumaceira dessa, exatamente Na esquerda, eu ouvi também falar Que pode aparecer o Galdino no lugar do Reinaldo Não sei Mas o Reinaldo é queridinho Pois é É queridinho do Reinaldo Só que eu não sei se ele vai ter essa mão aí De tirar o Reinaldo Agora? Queimar agora Eu também acho que não Eu ouvi que ia ter esse provável com o Galdino na esquerda Mas eu acho muito difícil Tá, mas se tu tá achando O Ronald Não tão pronto assim Pra um desafio desses O que eu vou dizer, então, do Nathan Fernandes Que a gente destacou antes ali, né O Nathan tem 18 anos Pra mim é uma opção de banco Interessantíssima Mas, será que vai ganhar chance Nesses quatro jogos finais? Eu queria muito Eu queria muito Mas pro segundo tempo Não começar jogando Sim, sim Eu acho que é um guri pra entrar ali Nos 20 minutos 15 minutos no segundo tempo Fazer uma correria Nathan Fernandes Igual tu tinha falado antes Vai ser uma ótima opção Pra ano que vem Quem sabe até mesmo Pra titularidade Porque o Grêmio deve perder o Ferreira Perder entre aspas Perder não, né Vai negociar Vai se livrar um pouquinho Vai se livrar do Ferreira É o que dizem Então o Nathan Fernandes Pode ganhar oportunidade Agora nesse final de temporada No segundo tempo Ali no banco de reservas Mas ano que vem Ser o grande titular Ô Thiago Até aproveitando Esse momento Que a gente tá falando De um piá de 18 anos surgindo O que parece que falta No Inter um pouco disso também De ver alguma agorizada Que a gente consiga ver Nessa reta final de Brasileirão Aproveitando chance É, geralmente Os trabalhos de base No fim de ano Eles tentam deixar perspectiva O Grêmio, por exemplo Vai acabar com a perspectiva De que tem um garoto Pra aproveitar ano que vem Tem um garoto Pra aproveitar no ataque Que entrou Já resolveu o jogo Contra o Flamengo, por exemplo Então ele já se provou Na Série A O Inter não tem O Inter não tem Esse garoto disposto A resolver jogos Não tem esse garoto Disposto Às vezes nem ser opção Quem acaba entrando Da base esse ano Por exemplo É o Matheus Dias Então Quem já se machucou Só volta ano que vem Já se machucou Então falta material humano Que possa resolver Thiago Stormovski No tag Marlon Ferreira Eu tenho que me acostumar Marlon Minha mãe em casa Vai entender No tag O que é no tag O que é no tag No tag é sem marca Sem identificação Sem etiqueta É sem identificação Então Foi lá Há 10 anos atrás Que eu coloquei esse apelido E ficou no tag Gente A gente vai pro intervalo Mas antes Eu só quero mostrar pra vocês O gol contra Que rolou no Brasileirão ontem Que foi fantástico O gol do Brites Do Fortaleza Rapaz O que eu posso dizer Dessa apixotada Não vou dizer nada Eu vou é pro intervalo Grisada Obrigado pela presença Valeu Obrigado por assistir